Olá, estamos começando mais um Contando o Sertão e no programa de hoje vamos falar de moda. Isso mesmo, moda. Apesar da roupa ser um item indispensável no nosso dia a dia, muitas vezes não damos tanta importância ao ato de se vestir. Encaramos a moda como algo supérfluo e fútil. Esquecemos que essa relação com a moda pode ser um grande divisor de águas para a nossa autoestima e que podemos valorizar nosso corpo e revolucionar a maneira como nos vemos no espelho apenas com um look que combine com o nosso estilo. Raiane Fernandes, a Isadora Ramalho e o Caio Nascimento. Criamos uma roda de conversa virtual para mostrar para vocês como a moda se desenvolve. E vamos deixar de enrolação e vamos conhecer um pouco dos nossos convidados? Eu me chamo Caio Nascimento, eu sou natural aqui do Sertão Central, resido no Sertão Central, na cidade de Xeramobim. Eu trabalho com moda há oito anos, eu entrei no mundo da moda em 2012, por um sonho da minha mãe, ela veio a falecer em 2011 e aí eu continuei vivendo o sonho dela. E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, a entender como funcionava o mundo da moda, e em 2015 eu ingressei na faculdade, na faculdade de Cisne, de Xadá. E no final do segundo semestre eu tive a oportunidade de participar de um concurso, chamado Ceará Moda Contemporânea, e aí eu ganhei esse concurso em primeiro lugar, e uma bolsa para fazer uma capacitação na Europa. Logo em seguida eu fui para Milão, eu fiz uma capacitação no Instituto Europeu de Design, e aí quando eu retornei eu fui convidado pelo Cláudio Silveira e a Helena Silveira para desfilar no Dragão Fashion Brasil. E aí hoje eu faço parte do line-up do Dragão Fashion, que é o maior evento de moda autoral da América Latina. E eu tenho uma marca de moda autoral, que leva o meu nome, Caio Nascimento, porém é composta por oito pessoas, que são amigos de infância, que desde sempre a gente tinha essa visão de construir uma marca. E aí cada um migrou para uma área diferente, para hoje a gente estar construindo o nosso negócio. A princípio a gente está parado, mas a gente vai trazer novidades. E aí eu concluí minha formação, né, minha formação em moda em 2017, e logo eu ingressei numa pós-graduação. Eu também sou pós-graduado em Cultura de Moda e Mercado pela Faculdade Estácio. E é isso, né, eu participo ainda de desfiles no Dragão Fashion, e continuo produzindo meu trabalho aqui na região de Kishiramubim, né, que é o meu propósito, é levar a bandeira do Sertão Central, e é isso. Todo dia é uma conquista, todo dia a gente encontra obstáculos, mas seguimos. Tchau, tchau, tchau. Eu me chamo Rainha Fernandes, sou natural de Kishiramubim, cidade do Sertão Central. Atualmente estou morando em Kishiramubim também, o que é um prazer estar de volta. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada, com a moda, como é que começou, como despertei esse interesse. Na verdade, desde nova, desde os meus 10 anos, de 10 novinho eu sempre me identifiquei com a vestimenta, com a roupa, era uma criança bem explicuda, segundo a minha mãe. E eu sempre gostei desse lado. E aí, com os meus 12, 13 anos, mais ou menos, começou a era digital, né, um pouco baixa, mas aí eu já tinha essa curiosidade, esse desejo de ter um canal no YouTube, de gostar de montar look, enfim, essas coisas. E aí, então, decidi colocar o meu canal no YouTube aos meus 12, 13 anos. Aí foi que eu embarquei nessa jornada, que era um hobby, na verdade. E, com isso, eu assistia muitos vídeos também, as pessoas me seguiam. E eu disse, cara, eu não faço ideia com o que trabalhar, de verdade. Eu não faço ideia do que estudar. E os anos foram passando. Eu não tentava carregar esse peso nas costas, mas as pessoas sempre perguntavam o que era o que ia fazer, o que era o que custar. E eu achava que, tipo, ou ia fazer arquitetura, ou ia para psicologia, ou ia para direito, inclusive, em todas essas áreas, o que não tem praticamente nada a ver com a moda. Mas, com o tempo, eu fui me descobrindo, eu fui tirando também, na verdade, um preconceito que as pessoas aplicavam, né, em cima dessa profissão, em cima dessa área. E eu fui estudando, embarquei a fundo, e aí, no meu terceiro ano, eu decidi que o que eu queria fazer era realmente moda, eu pesquisei o ramo, mesmo as pessoas falando que eu ia morrer de fome, mesmo as pessoas falando que eu estava fazendo faculdade para costurar, eu embarquei de cara nisso, porque eu sabia que lá no fundo era o que eu queria. E, graças a Deus, os meus pais me apoiaram, eu comecei fazendo faculdade na Cisne, em Quixadá, mas fiz um semestre, e aí, quando foi para o segundo semestre, eu me mudei para Fortaleza, né. E, com os meus 18 anos, eu passei a morar em Fortaleza, e eu comecei a estudar na Universidade de Fortaleza, na Unifor, o que me abriu muitas portas, desde o primeiro semestre, quando eu me mudei, eu já entrei no mercado de trabalho, já comecei a estagiar. Trabalhei com o ponto da moda, no estágio lá, Projeto Lab, que abriu também outras portas, conheci, fiz um network incrível. E isso só foi me abrindo mais e mais portas, o que eu sou muito grata. Trabalhei com marcas grandes, marcas incríveis. E eu me formei no finalzinho de junho, junho do ano passado. No finalzinho de junho do ano passado, eu vou fazer o ano de formada. Mas eu costumo dizer que eu tenho quatro anos de experiência. E uma coisa que me chamou muito, é com o tempo, né, que me despertou. Assim que eu me mudei para Fortaleza, eu coloquei a minha loja online, que era de acessórios, e aí eu fui puxando para a confecção, criação de kimonos, vendendo biquíni também. Só que atualmente ela está pausada por outros projetos, né. Com o tempo, nessa minha jornada, eu tive o prazer imenso de trabalhar com o marketing digital, que foi o que ganhou meu coração, podemos dizer assim. Eu amo todas as áreas da moda, e acredito que tem muita. Mas o que ganhou realmente meu coração foi o marketing de moda, a produção de moda. E eu trabalhei ainda um ano como contratada em Fortaleza, né, no finalzinho da faculdade eu já fui contratada. E eu trabalhei com a marca incrível, que eu sou muito grata, sou grata por todas as marcas, mas essa tem o cantinho no meu coração especial, que é a Parco. Nunca imaginei me apaixonar tanto por uma marca masculina, essa parte do marketing digital, fazer um pouco tudo lá. E foi basicamente isso, né. Com o tempo, eu decidi... E com o tempo, eu decidi dar minha cara a tapa e colocar meu próprio negócio. Eu sempre gostei de empreender, de ter o meu negócio. E esse lado do empreendedorismo feminino, eu também gosto muito. Então, quando foi... No ano passado, eu estava com um projeto já, há um tempo guardadinho, e aí eu decidi colocar esse projeto, mergulhar fundo. Então, nesse ano, eu criei a minha empresa, que é o MindCreative, né. É uma empresa online digital, no qual eu dou consultoria para marcas, para empresas, também para pessoas, né, que querem se posicionar no ramo digital. A maioria dos meus clientes hoje é da área de moda, no qual eu faço consultoria de moda, dou consultoria para o Instagram, ou... Em fatores, né, também para marketing. E também trabalho com um pouco de design gráfico, fazendo desenvolvimento da identidade visual. E a gente faz um pouco de tudo. E acho que é isso, basicamente. Eu sou muito grata pela minha jornada, e por tudo que eu aprendo, e aprendi nela, né. Que, na verdade, é uma construção. Eu ainda não terminei ela, eu estou construindo. E é isso. Foi assim que eu entrei na moda. Um girassol de teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo Até o cheiro em meu rençom Meu nome é Isadora. E minha jornada na moda começou desde que eu era pequenininha, por incrível que pareça. Eu tenho um tio, que ele é humorista, escolástico o nome dele, que ele é amigo de infância da minha mãe. E desde que eu era pequenininha, ele sempre desenhava muito modelos lindos na minha frente. Inclusive, foi ele que ensinou o Cali o Nepomuceno aqui de Fortaleza, vestilista. E que também é uma das minhas grandes inspirações. E ele me mostrou a face da moda, que eu sou incrivelmente apaixonada. Eu sou apaixonada por moda desde pequena por conta desse meu tio. Então, graças a Deus, eu sempre soube o que eu quis desde pequena. E meus pais sempre me apoiaram também. E eu me descobri no mundo da moda. E como a Rayane também falou, realmente, moda tem várias vertentes. Várias vertentes que é muito bom de se explorar. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo fazer vestido de festa. Estou eu agora com a marca autoral de moda praia. Então, sim, o pensamento muda um pouco na área da moda. E isso é incrível. No meu terceiro semestre, eu descobri meu amor por moda praia. E foi um simples trabalho de faculdade. Então, hoje em dia, eu abri minha marca de moda praia autoral. E o dever que eu tenho com a minha marca é mostrar para as pessoas que, sim, todos os tipos de corpos podem usar biquínis. Todos os tipos de corpos podem ser mostrados com as pessoas como fora dos padrões, digamos assim. E fora dos padrões também é muito lindo. O que algumas pessoas têm muito preconceito ainda. E eu quero quebrar esse tipo de preconceito. É tipo uma das missões que, desde pequena, eu tento passar para as pessoas de que, sim, o gordo é lindo também. E o small size é lindo, o plus size é lindo. E eu quero mostrar isso para as pessoas o quão importante é. Então, com a minha marca, eu tento passar isso para as pessoas. Quem olhar meu Instagram pode ver que não são, tipo, modelos do padrão costumeiro, né? No padrão que todo mundo está acostumado. E eu gosto muito de passar isso para as pessoas. Através dos meus modelos. E eu terminei minha faculdade de moda, já estou formada. E agora eu estou fazendo pós-graduação em produção de moda, styling, visual merchandising. Que é uma área que agora eu estou atuando durante a quarentena. Porque todo mundo sabe que essa quarentena não está sendo fácil para nenhuma empresa. Está sendo uma coisa muito difícil. E dessa vez eu consegui explorar outra área também que a moda favorece para a gente. E eu estou começando a fazer identidade visual, assim como a Rai também. A gente está fazendo esse tipo de identidade visual para algumas marcas. E pior que, assim, o bom é que algumas marcas que chegam em mim são diferentes do meu ramo. Tem dentistas, tem psicólogas. E isso é muito legal também poder conversar com outros ramos. E mostrar que a moda também tem várias vertentes. E é isso. E agora que vocês já conheceram um pouco de cada um, vamos falar de moda. Mas espera só um pouquinho que vamos para um rápido intervalo. E voltamos já. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV. Feita para você. Eu uso o Brisa Móvel, o chip da Brisa Net que me deixa conectada o dia inteiro. Rádio Campo Maior Campo Maior Informação Informação Música Música E participação popular Reunidos com o padrão 840 A sua M preferida Não dá pra mudar Não dá pra mudar Oi galera, sou Bruno Palminho Estou passando para deixar uma dica bacana de leitura para vocês. Se trata do livro Antonino Peregrino. O livro foi escrito pelo Oswaldo Costa com ilustrações da Lúcia Sacoleira. Foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado e com a linguagem bem acessível ele conta a trajetória de Antônio Conselheiro. Então fica aí a dica de leitura. Apoio Fundação Canudos Música 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 Estamos de volta e agora vamos iniciar a nossa roda de conversa. A moda tem um milhão de facetas. De que forma vocês definiriam a moda? Porque como eu disse no começo do programa muita gente quando pensa ou escuta falar sobre moda acha que é algo fútil, superfluo. Como a gente pode passar para os nossos telespectadores para o pessoal de casa o que é a moda? Assim, eu acho a minha visão de moda eu aprendi isso com o tempo como eu falei eu comecei a faculdade de moda vendo muita questão de gostar de montar de look de gostar desse lado da moda do vestuário mas a moda é muito mais do que isso e a gente vai aprendendo isso no decorrer quando a gente muda a nossa visão para o mundo eu acredito também que eu mudei muito o meu olhar junto com a minha faculdade que me ajudou muito a enxergar a moda como eu enxergo ela hoje eu vejo a moda como arte como forma de expressão eu vejo que a gente consegue muito passar a moda através do que a gente veste através de uma peça ou através de um desfile eu acho que a gente também pode levantar bandeiras pode levantar calças através disso e a gente pode atingir pessoas e conseguir um mundo melhor com pensamentos melhores com a moda também inclusive eu vi isso muito no meu curso de consultoria de machismo que foi uma coisa que eu não comentei que eu esqueci de comentar mas que a gente vê muito essa moda que ela mexe com o nosso ser a gente é nosso psicológico às vezes a gente nem percebe mas eu amanheço às vezes de manhã para pegar uma roupa e eu pego uma roupa preta aquilo dali tem um significado com o que eu estou sentindo com o que eu estou vivendo naquele momento então a moda é muita coisa o que é que eu digo para as pessoas quando elas me perguntam sobre moda é isso que a moda é arte que ela também é cultura que a gente pode levantar bandeiras com a moda e que a gente pode mostrar um mundo melhor e ter um mundo melhor também com a moda né exato perfeito eu também acredito que a moda é exatamente isso né a moda ela é totalmente ligada ao comportamento né do homem né e é como a Raiane disse às vezes a gente está acorda de um jeito né e demonstra involuntariamente né a gente acaba demonstrando através da roupa sem perceber né estudiosos né psicólogos que são mais voltados para essa questão de moda né de como funciona é tem estudos que fazem tipo assim colocam cinco pessoas né e aí eles mostram um produto para aquelas pessoas aí aquelas pessoas têm reações né diante daquele produto e aí assim eles conseguem perceber se aquele produto ele é viável ser comercializado ou não sabe existem várias formas de de como a moda atua assim né mas ela ela de fato ela é comportamento né ela é assim se eu for resumir em uma palavra moda moda é comportamento com certeza eu também compartilho no mesmo pensamento que a moda também é um estilo de comportamento com certeza e também é um modo de levantar a bandeira eu acho que essa é uma das facetas mais importantes da moda para mim que enquanto a gente puder fazer a diferença nas pequenas coisas seja num anúncio seja numa propaganda seja numa coleção que a gente mostre em tipos de corpos a gente mostre a realidade dos brasileiros que algumas pessoas às vezes esquecem que existem tipos de corpos diferentes que não existe só um padrão que o padrão que eles tentam impor na nossa cabeça isso não é saudável e eu gosto quando a moda começa a mostrar esse tipo de coisa para a gente então realmente eu acho que a moda é ser a moda é comportamento a moda é levantar a bandeira a moda é se sentir à vontade se sentir bem com o que usa eu acredito muito nisso e como as meninas falaram um grande exemplo dessa questão de levantar bandeiras a gente tem as décadas de 60 70 80 90 que teve o grunge o punk o hippie sabe que foram movimentos que surgiram para tipo assim movimentos que foram contra inclusive o consumo de moda que foram contra questão política e tal mas tudo muito evidenciado na vestimenta como aquele determinado grupo se comportava eles se vestiam de uma determinada forma e acho que assim desde o princípio de quando a gente começou a perceber como a moda ela influencia no comportamento humano né a gente consegue perceber isso muito facilmente Caio você me fez lembrar agora falando da década de 80 e que a moda influencia muito no comportamento humano a história da Coco Chanel que eu acho que quando a gente estuda o lado da moda de buscar fundo porque as pessoas acham que por exemplo a Chanel é só uma marca né é só uma marca de luxo mais uma marca que pessoas de baixo padrão não vão conseguir atingir mas quando a gente pesquisa busca entender busca estudar o que como surgiu a gente vê que ela mudou a forma da mulher ser vista né com o tempo a vestimenta da mulher também e isso é incrível incrível realmente digo pra quem tem essa curiosidade de te conhecer esse lado da moda esse lado da cultura esse lado da arte do comportamento do desenvolvimento da moda buscar mais as histórias estudar essas margens também as décadas de 60 décadas de 70 que a gente fica passada é realmente incrível a levando a gente falando aí desses grandes designers dos grandes costureiros a Chanel mesmo antes as mulheres não poderiam usar preto no dia a dia se elas não estivessem de luto e graças a Chanel hoje as mulheres podem usar as mulheres não podiam usar calça pra andar de cavalo e graças a Chanel as mulheres hoje podem usar ou seja moda também é feminismo de fato moda é bandeira moda é demais a gente uma definição de elegância como? uma definição de elegância uma definição de elegância é difícil você pode fazer uma questão bem difícil porque é elegância é muito de coisas você sabe não 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 enfim eu não posso dizer que o que eu falo que eu falo que é um fato mas que todo mundo não me conta eu acho que as mulheres são sempre tão obrigadas e elas nunca são elegantes Mãe, as roupas que você criou recentemente foram imitadas ou criadas no mundo inteiro. Os confeccionistas de quase todos os países do mundo foram reproduzidos seus modelos à milhares exemplares. O estilo Chanel é descendo na rua. Est-ce que você está satisfeito? Eu estou rávido. É claro, é o que eu procurava. É meu objetivo, criar um estilo. Não havia mais, no sentido, porque não havia de estilo na França. Há um estilo em uma nascida de sabão. Há um estilo quando as pessoas da rua são habiladas como você. E eu acredito ser capaz de isso. Mas eu não acredito na copia. Eu acredito na imitação. É bem bonito chegar a imitação. É mais importante mesmo. Mas mesmo que a mais importante. A copia é uma coisa muito difícil que não se pratica mais. Você sabe, nós temos para chassar todas as pequenas coutures de rádio. Nós temos para defender as coisas inexistentes. Porque o que me pareceu mais ridículo, é que nós não podemos defender a moda. Nós não podemos defender a moda. Por que a moda? Ela não é uma moda se ninguém a ver. Você compreende? E nós queremos defender a moda. Então, há muitas histórias que eu não estou muito ao corão. Você não me perguntou essa questão. Mas, eu digo que é um dos problemas. Também, não o meu, mas o da rua de couture. É a medo de copia. Então, para mim, a copia, é o sucesso. Não há sucesso sem a copia e sem a imitação. Isso não existe. Nessa roda de conversa, temos pessoas que trabalham com moda na capital e moda no interior. Vocês acham que existe uma grande diferença do trabalho que é realizado na capital e do trabalho que é realizado no interior? Ai, meu Deus, da onda. Diferencia. É assim, diferencia bastante na questão não só das pessoas, como elas estão se vestindo, mas também para nós que estamos produzindo. porque na capital as pessoas têm um contato mais direto. É onde acontece, é onde está acontecendo a grande movimentação da questão da moda como design. E aqui no interior, as pessoas ainda têm muita visão de a moda como um produto... Como uma roupa. Sim, como uma simples roupa, sabe? Como algo que tem valor agregado, que não precisa ter uma durabilidade tão longa, né? E aqui no sertão, a gente tem uma resistência bem forte na questão de consumo de moda, né? A respeito do consumo, exatamente. É, concordo demais com o Caio. Eu acho que não só a resistência de moda, mas também a desvalorização do trabalho dos profissionais de moda, o que é muito triste. porque... Comparando e não comparando, porque a pergunta foi comparação. Mas... Eu não sei se explicar direito. As pessoas valorizam melhor. Como o Caio falou em questão da marca, as pessoas valorizam mais, elas procuram algo mais durável, sustentável, e não pelo preço, né? Porque a gente sabe que as pessoas olham muito para isso. E hoje a gente não tem como produzir uma roupa sem ter um custo intermediário, onde nem ela é levada, porque tem, sim, marcas incríveis que têm preços ótimos também. Um exemplo é a marca da Isadora, que é uma marca autoral e que os preços são normais, são preços acessíveis, né? Podemos dizer assim. E a gente vive ainda muito esse preconceito, infelizmente, aqui no interior, com esse lado da moda. Eu, pelo menos, principalmente agora, eu estou montando o meu escritório e às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, poxa, mas o que você vai fazer nesse escritório? Vai colocar uma loja? Não, eu vou trabalhar no meu escritório. Mas como a gente vai trabalhar só com o seu computador? Eu digo, ué. E as pessoas, é como se elas não enxergassem ainda esse lado, que é possível a gente trabalhar com o computador, que é possível a gente trabalhar com o celular, sabe? É um pouco de preconceito. As pessoas têm muito na cabeça, como já disse, que a moda é o desenhar, ela também é o desenhar, e eu não desvalorizo isso. Isso é incrível, esse lado do estilismo da moda, eu acho sensacional. Mas elas também têm muito como isso, como desenhar e como costurar. É tanto que eu passei, eu recebi muitas piadas durante a faculdade, até mesmo de amigos, o que é um pouco triste, das pessoas perguntando se a gente está se formando para poder costurar, se a gente tem algo de costura, se a gente vai fazer isso para o resto da vida. O que também não é uma vergonha, óbvio, mas é um pensamento muito fechado de mentes que não procuram buscar entender o que é a moda e o que é que está envolvendo a moda, né? Com certeza. E com isso também gera, deveria gerar curiosidade nas pessoas, ao invés de aversão que algumas pessoas têm. De, ah, você faz moda, mas você ganha quanto com isso? Dá para viver com isso? Qual a tua renda mensal? Fico, gente, por favor. Aí, assim, também como as pessoas não são tão entendidas assim, esse negócio que a Amanda falou, tipo, de capital e essas coisas assim, por exemplo, os meus biquinhos, ele tem modelos comuns, mas também tem os modelos que eu amo criar que são mais diferentes. Que algumas pessoas entendem assim, ah, o teu estilo é mais tipo o da água de coco, e o da água de coco também tem peças que dá para usar em qualquer lugar. Tanto é que, tipo, um dos meus lemas que eu uso na minha marca é de dar areia ao concreto, que as pessoas tanto podem usar na praia, como podem reutilizar a peça para ir para outro lugar. Mas como as pessoas veem um maiô diferente, um biquíni diferente, perguntam, isso daí é biquíni? Mas como é que estou longe de biquíni se eu uso essa roupa para sair? Eu fico, gente, é uma opção que você pode fazer também. E algumas pessoas, por não entenderem esse fato também, questionam muito o sentido do valor. Se realmente esse valor deveria pagar esse tipo de valor, se eu não vou te usar essa roupa no lugar que eu moro, eu devo pagar esse valor, tipo assim, no meu lugar onde eu moro não tem nem praia. Eu fico, gente, é muito fácil você pegar o seu carrinho e ir da sua cidadezinha até um lugar onde tem praia. Aí você vai estar lá, vai estar toda estilosa, com peça de ar de sal e sol. Isso daí que eu tento mostrar para algumas pessoas, entendeu? Mas muita gente não tem isso, né? Não, não. Exatamente. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. É difícil. E a tendência é isso, né? Mais peças Outbeat, que a gente fala também, né? A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. As belezas desse grande sertão e a história do nosso lugar, os talentos de uma rica região, os relatos e análises dos acontecimentos, tudo chegará mais longe através da primeira gada em TV do Sertão Central, a nossa Sertão TV. Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. Brisa NET, levando o mundo até você. Não poderíamos imaginar tudo isso acontecendo, mas o coronavírus é uma realidade. Porém, chegou a hora de recomeçar e estamos preparados com uma série de medidas de saúde e segurança para cuidar dos nossos colaboradores. Esta é a Canudos FM 106,7. Emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM Arrifica Fazer nutrição em Kixeramubim com aulas práticas em laboratórios modernos já é uma realidade. Agora, uma das profissões mais desejadas do Brasil também está ao seu alcance. Faça direito na Unopar Polo Kixeramubim. O curso foi autorizado pelo MEC com nota 4 numa escala de 1 a 5. O MEC já aprovou. Agora é a sua vez. Novo curso de direito para você começar uma carreira de sucesso com a Unopar. Inscreva-se já e faça sua prova online. vestibulares.com.br barra Unopar Unopar Polo Kixeramubim Rua Doutor Monteiro Filho número 130 Centro USP . USP USP . USP Como é o processo de criação de vocês? O estilo de vocês são bem diferentes um do outro E acredito que a forma de criação de cada um também seja diferente A gente tem uma forminha, de certa forma, na faculdade A gente compreende o processo criativo de uma forma Mas ele é muito particular, sabe? Ele vai muito da vivência, do cotidiano Eu, particularmente, me influencio muito pela cultura da nossa região Não só da nossa região como brasileira E sempre eu busco pesquisar, me informar a respeito disso Mas, assim, durante o processo criativo A gente aprende que a gente vai pesquisar cores O que é tendência, geralmente a moda autoral Ela não é ligada a tendências Ela é muito uma visão particular do design, do estilista Mas a gente realmente segue uma receita, por assim dizer Mas aí, dependendo de cada um, acaba fazendo da sua forma Eu, por exemplo, muitas das vezes eu faço a modelagem Antes mesmo de desenhar a peça, sabe? Eu, por exemplo, antes de criar uma coleção Eu penso primeiramente no tema Porque, assim, a minha marca, ela gosta muito de fazer Toda coleção que eu faço Eu coloco o tema de algum lugar Por exemplo, eu fiz sobre o Rio de Janeiro E a próxima coleção que eu estou fazendo, inclusive É sobre o Kixarambubim Que eu estou fazendo, criei Criei já a minha estampa E eu gosto muito de, por exemplo Escutar músicas regionais Para poder eu entrar no clima mesmo Para poder criar justamente o que as pessoas Eu penso, o que as pessoas usariam O que tem que ter um pouco de mim em cada peça Isso é fato Para um criador isso é realmente o básico do básico É ter um pouco de você na sua criação E eu gosto muito também de, por ser cearense Usar um pouco do artesanato cearense também Renda de bilho, renda de filé Eu adoro usar isso nas minhas coleções Tipo um macramê Porque isso mostra também Tipo, a nossa cultura para outros lugares Se eu vender para o Rio de Janeiro Eles vão estar usando uma peça Que foi originada no Ceará E que tem inspirações no Ceará Então eu gosto muito disso Eu gosto de pesquisar imagens Eu gosto de me aprofundar em filmes Em músicas E esse é meu processo criativo De vez em quando dá uma loucura na cabeça Mas isso dá certo Meu processo criativo é um pouco diferente Para eu trabalhar com a peça, né Propriamente dita Eu trabalho muito com o processo criativo De acordo com o que a marca Com o que o cliente me passa No desenvolvimento de um logo No desenvolvimento de uma consultoria Ou no desenvolvimento de uma produção de moda Até mesmo na consultoria de imagem e estilo Então eu preciso primeiro entender O que a pessoa quer O que o meu cliente quer Para ir então pesquisar e estudar É uma forma também que é do meu processo criativo Quando eu já tenho em mente O que o cliente quer É pesquisar, estudar Ver filmes também E a música também ajuda muito No meu processo criativo Que é muito legal Que é muito bom E eu acho que é basicamente isso Do meu processo É muito relativo, né Porque eu trabalho com demandas Vamos dizer E a criação vai de acordo com O que o cliente me pede Às vezes eu não dou uma ideia Dou outra Mas eu preciso criar algo com a identidade dele E não com a minha identidade A não ser para o meu Instagram Para a minha marca, né Para a minha empresa Que aí sim eu crio algo com a minha identidade Com a identidade da minha marca O que é muito importante Como a Isadora até falou Que ela tenta colocar Eu vejo isso como uma identidade, né Que ela tenta colocar sempre Objetos, aviamentos Que remetam o Ceará E isso é a identidade da marca dela Que faz identificar aquilo dali Foi feito de sal e sol Da mesma forma que eu sempre tento Tento colocar um traço mais parecido com o outro Nas minhas artes Sempre tem o mesmo layout, né No meu Instagram da minha empresa E a gente tenta manter Não um padrão Mas essa identidade Que faça sentido e condizente Assim que as pessoas Verem pelas cores Eu acho que a cor Ela transmite muito Ela tem muito significado Tanto que Uma da minha diversão Podemos dizer assim Do meu estudo e evolução Nessa quarentena Foi criar o meu primeiro ebook Que fala exatamente Sobre as cores No qual eu estudei Sobre a psicologia das cores O que cada uma transmite Como ela pode influenciar No nosso dia a dia No nosso sentimento E também como a gente pode Estar brincando com elas Porque elas Dá pra brincar com elas De várias formas diferentes Então tento sempre usar isso Então tento sempre usar isso também No meu processo criativo O significado e o propósito também Durante as minhas pesquisas Para montar o roteiro do programa Eu ouvi muito Li muito sobre sustentabilidade E eu queria entender melhor Como é que funciona Esse processo na moda Já que existe essa questão Da moda sustentável A gente tem várias formas De pensar sustentável A gente tem a sustentabilidade Do produto De como ele é concebido E a gente tem a sustentabilidade social Quando a gente fala Da sustentabilidade social A gente se refere Principalmente à mão de obra Porque infelizmente No mercado da moda As costureiras Acabam sendo A mão de obra Menos valorizada E aí acaba que Muitas delas Recebem salários Salários não Vou nem chamar de salário não Recebem valores miseráveis Para estar produzindo Peças que depois Vão ser vendidas Por valores absurdos Sabe? E aí Principalmente nisso Eu acho que é O grande foco De ser sustentável Hoje Sabe? Não só de como O produto vai Interagir com o meu ambiente Mas também o social Com certeza Concordo demais E é uma coisa também Que eu sempre busquei Entender E estudar No decorrer da faculdade Quando eu ingressei Que eu comecei a ver esse mundo A gente vê grandes marcas Fazendo essa mão de obra escrava E é muito triste Porque são marcas renomadas Que tem uma peça De um produto Mais elevado E paga É surreal Gente Mas paga Cinco Dez reais Em uma costura De uma peça O que é inadmissível Você pagar isso Por uma costureira Como o Caio falou Às vezes nem isso Às vezes nem isso Às vezes tem casos De costureira Estar ganhando Dois reais Sabe? Quatro reais Dois reais De uma peça de biquíni Já vi isso Principalmente Principalmente pelo biquíni Foi onde começou O fashion revolution Que é um movimento Hoje Muito importante Para a moda Que levanta muito Essa bandeira Do sustentável De você pagar justo E a gente está vendo Muito Principalmente agora Graças a Deus Depois desse momento Que a gente está passando Desse vírus As marcas tendo Que se reinventar Porque as pessoas Não estão simplesmente Mais comprando por comprar Elas querem um propósito Elas querem marcas verdadeiras Elas querem saber Quem está atrás Daquelas roupas Quem está atrás Daquelas peças E o que eu sempre falo É que você pesquisa E busca entender A história da marca Procure consumir Principalmente Essas marcas mais locais Que você sabe Que você entende Que você confia Que traz essa ligação Mas sendo muito cuidado também Porque ao mesmo tempo Que tem pessoas Boas Pensando muito Nesse lado da moda Tem pessoas Que se aproveitam Muito da situação Para surfar Na mesma onda E eu acho Que tudo Se revela um dia Então da mesma forma Tem muitas máscaras Caindo aí De muitas marcas Grandes Que estavam Só surfando Nessa onda E como o Kai falou Tem a bandeira sustentável Do sustentável social Que é essa E tem a do sustentável Ambiental Que eu acredito Muito Que o nosso mundo Também está precisando Disso A moda É uma das áreas Ela é uma área perfeita Mas é uma das áreas Que mais Ao mesmo tempo Que ela é uma área Que mais emprega Funcionário No mundo todo Ela é uma área Que paga Vamos dizer Pior O funcionário As costureiras E uma área Que consome Mais o meio ambiente Consome mais água No planeta Então a gente também Tem que se preocupar Com isso De onde é que vem Se é cura verdadeira Cura legítima Se aquilo veio De uma origem animal Eu acho que a gente Tem que ter Muito cuidado com isso Mas acho que Ninguém melhor Para falar sobre Essa parte De animal Dessa parte Mais vegetal É a Isadora Que ela prega Muito Essas bandeiras Principalmente Na vida dela Como pessoa E eu acho Isso incrível Obrigada amiga Mas é Eu costumo pregar Muito isso Porque Eu já abominei A carne vermelha Da minha vida Já vai fazer Dois anos Esse mês E Porque eu me importo Muito com a questão Dos animais Então as pessoas Geralmente muitas pessoas Não se importam Tanto nessa questão E tudo mais E tem muitas pessoas Que ainda são Adeptas ao couro Pouro animal Mas é aquela coisa As pessoas ainda Não tem noção Do que Eles passam Para chegar Aquele lindo casaco Aquela linda bolsa Na sua mão Entendeu Então É muito sofrimento É algo que as pessoas Tem outros tipos De coisas Para onde recorrer Temos aí o corino Que é o couro A gente tem muita tecnologia Para isso Exato E tipo Não precisa Não precisa usufruir Dessa forma dos animais Entendeu Isso não tem nada a ver Com o que a gente quer Tipo De beleza e tal Mas é aquela coisa Quem me pergunta Eu explico Sobre do porquê Que eu parei de comer carne Do porquê Que eu não uso couro Do jeito nenhum Tipo De jeito nenhum De jeito nenhum mesmo E porque eu sou Adepta ao couro sintético Porque Eu explico Mas tipo assim Tem muitas pessoas Que querem empurrar Isso na garganta Das pessoas E com isso Algumas pessoas Tem muita ideia De que as pessoas Estão tentando ser veganas Ou o veganismo É algo muito chato Sendo que elas Tem que ter noção De que a gente Precisa explicar De uma forma Que as pessoas entendam E façam tipo assim É o julgamento certo É realmente Ela faz sentido Aquilo ali Então sempre que eu posso Eu gosto de transmitir isso De que tipo A gente tem outras formas De ser sustentável Além de usufruir Da natureza Entendeu Por exemplo A seda A seda é feita Muita gente não sabe Mas a seda é feita Do bicho seda É um animal Aquilo ali E o couro também É feito do boi Diversas formas Entendeu Diversas marcas Marcas grandes Que usam do couro animal Que eu não sou adepta A esse tipo de coisa E que a gente consegue Fazer isso de outras formas Com certeza E acho que O mundo vem mudando muito Com relação a isso A gente vê marcas Que usufriam muito O couro do animal E por ser uma coisa Que as pessoas Estão enxergando Isso como um lado Bom da moda Que está mudando Elas também estão Se adaptando A essa realidade E não é só A questão do animal De comer carne E não comer Acho incrível Essa bandeira Que a Isadora levanta Como eu falei Queria muito conseguir Mas eu faço A minha parte Eu acho que a gente Tem que começar Mesmo com as pequenas Coisinhas Então Um copo descartável Que eu não uso É alguma coisa Uma bolsa Uma sandália Que eu deixo de comprar No couro Já é alguma coisa A gente tem que pensar Que com pequenas atitudes A gente consegue mudar Sim, sim Outra coisa Que eu também Acho importante A gente ressaltar É que assim A gente tem As fibras naturais Que algumas Oriundas De animais Mas infelizmente Tem muita fibra artificial Que vem do plástico E aí Ela demora muito Para se decompor Então Tipo assim Poliéster Poliéster é um problema Muito grave Que a gente tem Dentro Da indústria E até mesmo Aqueles tecidos De garrafa pet Que as pessoas Sabam É reciclável É sustentável Mas 50% É garrafa pet E 50% É poliéster Ou seja Mesmo assim Está gerando plástico Entendeu Está denegrindo O meio ambiente E a Isadora Falou sobre a seda Gente Eu amo seda Só que o que acontece O bicho da seda Que é uma larvinha Ela infelizmente Foi domesticada E ela não consegue Mais viver No meio ambiente Não existe Mais essa possibilidade Então Tipo assim E a produção da seda É só 0,01% De toda a produção Teixo do mundo Ou seja É quase insignificante Diante de todo o resto E assim A gente também Tem que levar em consideração A questão de como Esses produtos Se decompõem A seda Quando ela é colocada No devido local Ela se decompõe Em semanas Enquanto isso Uma peça de poliéster Passa-se 100 anos E ela ainda está lá Para se decompor Também sou a favor total Do não uso do couro Eu acho que Algumas coisas A gente realmente Tem que abolir Da moda Mas é isso Aos poucos A gente vai evoluindo Eu acho que O mercado Está se adaptando Muito O outro grande problema Que a gente tem E o que o Ceará É um dos grandes Polos Nacionais É a indústria Do jeans Das lavanderias E isso é uma coisa Que destrói o solo Destrói os rios Sabe Mas a gente está Acredito demais Que logo As coisas vão começar A se ajeitar As pessoas falam Ah, vocês da moda Destrói o meio ambiente E vocês Vocês querem o que Falando sobre isso Bom Se alguém pode fazer Algo a respeito Sobre isso Somos nós da moda Já que nós estamos Destruindo Nós temos palavras sim Para estar lutando Por isso Acho que é uma coisa Que a gente tem Que deixar claro Para as pessoas Que se alguma mudança For vir a acontecer Dentro da indústria Teixo Vai ser a partir De nós Que trabalhamos com isso A Sertão TV Chegou para alegrar A nossa gente Olá Todo mundo ligado Na Sertão TV Eu sou Bruna N Cantora e compositora Da música Somos um só Que é tema Da campanha mundial Da Cruz Vermelha No combate ao coronavírus E aproveita Para continuar aqui Na Sertão TV Vamos contar Nosso Ceará Para todo o Nordeste Sertão TV Feita para você 4G Brisa Móvel Na velocidade Das suas emoções Nossa arte Cultura e nossa gente Vistos e apresentados Por quem vive o dia a dia E é apaixonado Por esse mundo Que é o Sertão Bem-vindos ao Sertão Para ser do Ceará www.sertãoparacerdoceará.com.br Conheça e encante-se Tem novidade no supermercado JV Agora com serviço de padaria Espaço amplo Agradável Variedade de produtos E bom atendimento Em breve Reinauguração Supermercado JV Uma economia para você O que é o Sertão TV O Sertão TV O Sertão TV O Sertão TV A gente discutiu muito Sobre a questão Da parte sombria Da moda A gente falou muito Sobre essa questão Da exploração Sobre como é A parte difícil De lidar com a moda E vamos falar agora Da parte boa Eu queria saber de vocês Qual é a melhor parte Da moda O que é que vocês Mais se identificam O que é que vocês acham Que é realmente A melhor parte De trabalhar com a moda Eu acho Que a melhor parte Da moda É o fato De ela estar sempre Se reinventando E a gente conseguir Transformar ela Em um ato De levantar a bandeira Como a gente Está sempre falando E também Uma forma De a gente levar A nossa cultura Para outros lugares Como por exemplo Se alguma pessoa Comprar um biquíni Da minha marca E levar para Nova York Já é uma forma De pegar A nossa cultura Cearense Já que eu uso O artesanato cearense Nas minhas peças Para outros lugares Eu acho que essa É a forma mais rápida E comum Que as pessoas veem De levar a cultura De um país para o outro Além da música Além dos filmes E eu acho isso Uma forma incrível também O lado bom da moda Para mim É Eu acho que é Você poder se expressar Através dela Você poder mudar A vida de muitas pessoas Através dela E eu acredito Que eu faço isso Principalmente Na cultura De imagem e estilo Que a gente É surreal Mulheres Homens Com autoestima baixa Como a moda Pode mudar Esse sentimento Essa angústia Essa autoestima Da mesma forma Que eu posso Elevar também Com a moda E o marketing digital Eu posso Erguer novos Empreendedores Eu posso ajudar eles A alcançarem Objetivos Que eles querem Os sonhos deles É uma coisa que eu Bato muito na tecla De ajudar As mulheres Esse empoderamento Feminino De ajudar Ter a sua marca De ajudar Ter o seu negócio De mostrar Que você consegue Eu acho isso Incrível também Que querendo ou não Traz para o lado Da moda E outra área Que eu sou apaixonada Da moda Que eu trabalhei E trabalho até hoje Que é a produção De moda A gente consegue Também se expressar Através dela Pesquisar E assim como A Isadora falou Ao desenhar Eu consigo levar A essência Daquela marca Daquela coleção Para outro lugar E com a produção De moda A gente também Consegue isso Fazendo Em um local Por exemplo A minha coleção Do meu P4 Do meu quarto semestre Eu fiz Aqui em Xerambim Então eu consegui Levar para Fortaleza Eu consegui Levar para as pessoas A essência de Xerambim A essência do sertão Então A localização Também traz isso A coleção Trazer isso E a moda É realmente A arte A cultura E o comportamento Eu acho incrível A gente poder levar isso Para as pessoas E para outros lugares Já Para mim É basicamente O mesmo também Que as meninas disseram Hoje Eu amo moda É o que eu respiro São minhas promessas Minhas promessas São tudo baseado Em cima da moda Eu gosto muito Da possibilidade Que Principalmente na parte De criação Que a gente tem De estar Desenvolvendo Novas silhuetas Novas formas Para as pessoas E como aquilo ali Pode Mudar A vida Da pessoa Em si Sabe A gente Desenvolveu Um produto Uma vez Que Ele por fora Ele tinha Um objetivo Que era só estético A questão do design Do produto Mas quando a pessoa Pegava o produto Que ela olhava A região interna Do produto Ela encontrava Várias frases Motivacionais Sabe E tipo assim Muita gente Dava o feedback Olha que massa Todo sentindo super bem Porque eu abri o produto E eu vi tudo isso E você não me informou Que tinha isso Eu acho isso bacana Quando a moda Ela consegue Tipo Ultrapassar Essas barreiras Sombrias Que existem Nela E consegue também Mostrar O seu lado bom Inclusive A gente tem Um estilista Aqui no Brasil Que eu não vou Lembrar o nome dele Agora Mas ele trabalha Com Com presidiários Ele ensina crochê Em presídios E tipo Isso é muito Muito incrível Porque a gente Também traz A inclusão A reinclusão Na verdade Social Eu acho que Moda Ela é tudo isso E mais um pouco Eu acho que Se a gente Espremer mais Dá pra sair Mais coisas boas Com certeza E pra encerrar O nosso papo Eu queria que você Deixasse um recado Pra quem tem vontade Ou desejo De trabalhar No mundo da moda O recado Que eu gostaria De passar Primeiramente É que Que as pessoas Precisam realmente Ter paciência Pra lidar Porque o mundo Da moda É muito complicado É muito 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 prazeroso Com certeza Isso Estamos aqui Três profissionais Na moda Que a gente pode Afirmar isso Que é algo Muito prazeroso Mas também Tem muitos desafios Pela frente Como tudo na vida Mas assim como Tudo na vida Também como você Faz com muito amor Realmente tudo sai Perfeito Tudo sai Como esperado Agora as pessoas Quando trabalham Com moda Precisam realmente Saber lidar Com críticas Porque todas as pessoas Querem meter o nariz No meio Querem meter Isso aqui tá feio E mesmo a pessoa Não entendendo nada E é realmente Tipo a pessoa Que realmente Quer ter isso Como profissão Abraçar isso Com tudo que tem Porque é algo incrível Eu não me arrependo Um dia na minha vida Um segundo sequer De seguir essa minha profissão Que eu amo tanto Pois é É exatamente isso Moda realmente Você tem que amar Porque é um mundo Muito complexo Apesar dele Lidar várias Ele abriu um leque Enorme de possibilidades Você tem que realmente Entender que Tipo assim Você não vai chegar No mercado já Abalando e ganhando Muito bem Obrigado Exato Eu acho que Que Pondere Se você realmente Ama isso Se você realmente Quer trabalhar com moda Decida bem A área que você Quer estar atuando E se você For para alguma Dessas áreas Que a gente citou Que é desvalorizada Você pise o pé no chão E diga Não Eu só trabalho Se for desse jeito E comece A conscientizar Já entre Consciente De que a moda Ela tem que sim Andar de mão dada Com a sociedade Que ela tem que sim Ajudar A gente evoluir Como pessoa Os meninos falaram Basicamente tudo Mas o que eu digo Para quem quiser Entrar na moda Que a moda É muito mais Do que uma roupa A moda É muito mais Do que Simplesmente O vestir E se você quiser Entrar Mergulhar Na área da moda Vai fundo Mas pesquisa antes É muito necessário Essa pesquisa Esse entendimento Para você poder saber Onde você está mergulhando Como os meninos falaram Tem esse lado Da moda A gente vê muito O glamour Da moda E não é mostrado Muito Esse lado Do lado difícil Que eu acho Que não só a moda Mas várias profissões Tem Mas a gente vê Pessoas Que por terem nome Querem pisar na gente Por sermos pequenas pessoas A gente vai passar Enfrentar várias barreiras E isso Não vai ser o suficiente Para fazer você desistir Então quero que você Tenha esse em mente Deixar aqui o recado Que você acreditar Você ter o seu propósito De vida E você acreditar Que você nasceu Para cumprir ele E que se o seu E se a sua Profissão Dos seus sonhos É fazer moda É fazer Ser profissional Em alguma parte Dessa área da moda Vai fundo Mergulha Tampa os ouvidos Porque muita gente Vai criticar Muita gente vai julgar No começo Mas quando você tiver Fazendo um sucessinho Ou então Formada As pessoas vão dizer assim Nossa Tá bem, hein? Foi o que tu fez Me diz a fórmula É desse jeito Mas Simplesmente Não tem fórmula, gente A fórmula Como já falaram É o amor É a dedicação É você não desistir Tem inclusive Uma frase Que eu acho Incrível Que eu gosto É Trabalhe com o que você gosta E geralmente As pessoas dizem E você nunca terá De trabalhar Mas trabalhe com o que você gosta E você nunca terá Horário para trabalhar Porque quando a gente trabalha Com preocupação Com amor A gente só quer entregar Aquilo tudo bem feito Aquilo tudo com muito carinho Do jeito que o cliente pediu Do jeito que a gente Tenta entregar Então a gente trabalha Muito duro para isso E no mais Se você Alguém Se alguém Aí atrás dessa tela Tiver interesse Se tiver dúvida Eu sempre me disponibilizo No meu Instagram Para conversar sobre a área Para tirar dúvidas Muita gente tem dúvida Dessa profissão ainda Já é a segunda vez Que eu estou aqui Trabalhando com a Amanda Fazendo alguma coisa E é só agradecer mesmo Por vocês reconhecerem Nosso trabalho Acompanharem Nosso trabalho E é isso Também agradecer Por essas portas Abrir essas Calma É agradecer mesmo Por abrir as portas Aqui para a gente Para poder falar Um pouco mais Sobre a moda O que a moda é Levar isso Para as pessoas Que não entendem Um pouco Sobre a moda Ou que entendem Mas não conhecem Outros lados Ou que conhecem E quer saber Também mais um pouco Da nossa experiência É muito legal Ver uma TV local Tendo essa iniciativa Querendo mostrar Para as outras pessoas Nosso trabalho E isso é um ponto Que a gente vê Que algumas coisas Estão mudando Porque a gente está Se tornando valorizado Dentro da cidade E isso é incrível Incrível de verdade Então nem palavras Só gratidão também Agradeço também a Amanda Porque já é a segunda vez Que estou trabalhando com ela A primeira ela fez A cobertura do meu desfile Tive a oportunidade também De dar uma entrevista Que foi maravilhosa Ela me deixou super confortável Já que eu sou Ficou meio nervosa Na frente da câmera E foi incrível E está lá no canal Do Sertão TV Para quem quiser ver A cobertura do meu desfile Que foi sobre a Olinda Que é o tema de carnaval E é isso Sigam o Edição e o Sol No Instagram Tem que fazer o marchão Pois se você for fazer O marchão Vamos fazer Cara, eu faço o seu Sigam o Mais Criative A Mariane Eu no caso Isso, gente Sigam lá O Renascimento Oficial Está aqui embaixo Aqui, ó Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau